De acordo com a denúncia feita pelo deputado Abdala Fraschi na tribuna da Aleã a situação teria iniciado após o paroco do município fazer críticas à administração da prefeitura local por meio da rádio comunitária O prefeito Joaquim Corado quer tirar o padre da casa do padre É isso que está acontecendo no município de Amaturá E além do mais, quer tirar do rádio do ar a rádio comunitária, a rádio cabocla lá naquele município usando para isso o artifício da questão do contrato imobiliário que foi feito lá para que a prefeitura usasse o prédio da prelazia O parlamentar disse que vai tomar providências, pois a situação é inaceitável Não existe explicação para isso, mas nós não vamos ficar calados Nós não vamos deixar essa história passar em branco E as pessoas, os nossos amigos daquele município já estão nos mantendo informados Nós vamos tomar providências contra essa medida E as pessoas, os nossos amigos daqueles E as pessoas, as pessoas e as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas e as pessoas